Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz do Acultios da série do FIBA 18, aqui no modo carreira com o Morecambi, bora lá mano, vamos aí para o nosso próximo jogo aí contra o LUTONTOWN e vamos ver os próximos jogos. Temos agora então o LUTONTOWN, depois temos ali o primeiro jogo na Cheque Trade Tropia contra o Peterborough e depois temos ali o jogo contra o Mansfield, se não me engano o Mansfield venceu, foi empate né, não, perdemos para o Mansfield de 2x1, então velho, estou anotando todos os times que perdemos para poder velho nos vingarmos né, desses outros times, então é isso mano, bora aqui voltar e vamos lá para o jogo. Eu vou colocar o time, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, tá, vamos com o time em reserva então, nesse jogo que aí depois temos que dar tudo ali, nós temos uma boa vantagem aqui no campeonato da série, da quarta divisão, nove pontos de vantagem, então vamos usar isso né, vamos jogar com o time em reserva para dar foco aí para Cheque Trade Tropia, para tentar levantar pelo menos uma copa tá. Bom, seria difícil né, levantar a Copa da Inglaterra, porque iríamos enfrentar times bem difíceis nas próximas fases, mas pô, dava para ter passado hein, dava para ter passado, perdemos um pênalti ainda lá contra o Wolves, mas vambora mano. Vamos jogar aqui de vermelho, os caras, é melhor jogar de branco, os caras jogarem aqui de preto, deixa eu colocar aqui o time em reserva, o time em reserva é esse, deixa eu só fazer aqui algumas mudanças, vou jogar com o Alexandrov e Old mesmo, Castro, Castro vou tirar mano, Castro virou o titular né, por enquanto. Vamos colocar, vamos colocar, o que que eu posso colocar aqui mano, vou colocar aqui o Thompson, Thompson, Rose, Salcedo, Moreno, Green e Oliver, beleza mano, esse é o nosso time em reserva, bora aqui voltar e vamos lá para o jogo, Lutontal contra Morecambi, vambora. Beleza, bora lá para o jogo, fora de casa, Lutontal contra Morecambi, mais um jogo aqui pela quarta divisão do campeonato inglês e vamos lá para o jogo, começa, tá valendo, vamos lá tentar voltar né, apresentar um bom futebol, estamos até jogando bem né, mas os gols não estão saindo, isso que está complicando, também estão tomando muitos gols, por isso que contratamos ali um novo zagueiro né, espero, pelo menos o time em reserva já faça algum efeito, no time titular, já faça algum efeito. Lose, Oliver, Salcedo, abriu bem para Moreno, colocou na frente, Moreno vê o chute, defesa do goleiro, vai dar um rebote, tira de lá de qualquer jeito a zaga, é lateral Morecambi, cobrou ali atrás né, cobrou mal demais hein, cobrou mal demais hein, chegando o Alexandrov, vamos lá ver, recuperamos, Green, Oliver, para Salcedo, vai embora Salcedo, tentou mandar ali a bola para o Moreno, passa esse Moreno, recupera, sai jogando aí o Lutontal, lá vem o Lutontal, girou bem, vai vir o chute, bateu ali na zaga, o chute bateu na trave, não sei se o Roche conseguiu tocar na bola ali, mas a bola explode na trave, ela vem de novo Lutontal, chega bem a Lutontal, Moreno, vai para cima Moreno, sai bem na marcação, pode mandar ali para a Oliver, segura a Oliver, espera a Moreno passar, boa bola para a Moreno, dominando, vai para o cruzamento, tira de lá, estança aí, chega bem a zaga, manda a Moreno ali dentro, ah não mano, estou errando muito lateral também, se você me engano velho, colocando reto ali, mas não está indo reto. Thompson, manda na frente ali para a Green, o Green também mano, fez um gol aí esses jogos ali, mas não está jogando tão bem também não, naquela posição hein, não sei se devemos mudar, lá vem o Lutontal, o chute, defende Roche, o rebote no meio, gol do Lutontal, aquela jogada de novo, defesaça do Roche, deu a sobra mano, era um, dois, três, quatro, cinco, seis, quase eu acho que sete jogadores do Morecami dentro da área, contra dois os caras, os caras fizeram gol, não pode mano, claramente é falha de posicionamento, ninguém ali em cima do cara, tomando um gol muito besta, viu velho? Se for assim para a terceira divisão, não vamos conseguir subir para a segunda, mas nem ferrando, Thompson, Salcedo, dominou, sai bem da marcação, Salcedo, bom corte, abre ali para a Green, o Insegura, Thompson, vem para a Oliver, o chute, defende ali o goleiro, boa goleiro, defende o goleiro, stack, vamos lá, Rose na cobrança, vem um levantamento, sai ali, o soco do goleiro de novo, deu um rebote, boa bola para a Rose, segura a Rose, ia tentar cruzar, não consegue, vem atrás para Thompson, bom corte de Thompson, o chute bate ali na zague, pênalti, penalidade máxima, eu já ia achar velho, eu já ia achar porque eu vi daqui esse pênalti, estava junto o braço, vamos dar uma olhada, estava junto não mano, colocou mesmo o ombro ali, vamos ver quem bate melhor aqui, pênalti 53, o Moreno é o melhor batedor não, temos aqui o Rose, meia a meia, o Rose é o nosso batedor oficial, pelo menos era, vamos lá Rose, vamos lá Rose, na cobrança, GOOOOOOOL, é do Morecambi, Rose, bateu forte, bateu forte ali, quase no meio do gol, para fazer o gol de empate do Morecambi, e depois de perder dois pênaltis, né mano, nas suas últimas cobranças, voltamos a fazer, e o Rose sempre estiver em campo, será o nosso batedor oficial, mano, vamos lá, o Olde chega bem na marcação, não tentou impedir a saída, não consegue, é lateral, lá vem o Lutontal, Collins, levantamento tranquilo para Rocha, sai jogando rápido ali com o Green, deu uma certa liberdade Green, coloca a velocidade, o cara ali corre também, o cara ali corre, mas o Green corre mais, é moleque, colocou na frente, um bom corte de Green, segura, cruzamento, bom cruzamento, para Thompson, tentou ali fazer o giro, chega bem a zaga, Alexandrov consegue para Brugge, Rose, tenta o passe ali, Rose, errou ali o passe, recupera o Lutontal, vem para cima agora, vem para cima, mas já sai bem na marcação, agora complica, vamos marcar certo, vamos marcar certo, mandou ali atrás, chega bem ali, Rose, vai recuperar, e sai jogando para o Morecambi, Moreno, 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 já veio do Tontal, sai bem na marcação, vai sair o cruzamento, foi no carrinho, saiu bem, o toque, passa por todo mundo, consegue chutar, seria mais um gol daquele jeito, protegeu bem, vai ver o cruzamento, chega bem ali, Rose, Moreno, abre bem ali para o Green, de primeira para Oliver, mas não chega a bola no Oliver, recupera o Lutontal, vem para cima, bola para trás, Justin, vem tocando, bola no meio, abre todo, o jogo proteitor de primeira, foi bem ali, Brugge, Moreno, Rose, sai tocando, deu certo ali para o Rose, vira todo o jogo, mas mais um passe errado, já veio do Tontal, a bola da frente, vem o chute, defende, Rose, e defesa, ali no Rose, vamos mudar aqui, o Green não está bem, vamos fazer o seguinte, mano, vou puxar ele para cá, deixar mais próximo aqui, ele e o Moreno, na verdade ele não, eu vou tirar ele aqui do jogo, vamos colocar aqui o Campbell, e vou colocar também, vou deixar somente o Campbell por enquanto, vou colocar o Jordan ali no lugar do Thompson, Jordan, abriu bem Jordan para Moreno, conseguiu o corte, vem ali atrás para a Rose, abre todo o jogo ali para o Wiener, colocou na frente Wiener, vem o levantamento, cabeceia, GOOOOOOOL! É do Morecambi! Moreno faz o gol do Morecambi, o gol da virada, boa jogada ali do Wiener, colocou na frente, cruzou perfeito ali para o Moreno, chegou cabeceando para fazer o gol, o gol da virada, dois para o Morecambi, um para o Lutontal, volta a vencer aqui o Morecambi na quarta divisão, e vamos segurar agora, sem levar gols, mano, lá vem os caras, lá vem os caras, 88 minutos, abriu bem, abriu bem o chute, Roche, defesa tranquila do Roche, Abre ali para o Wiener, a velocidade, troca na frente, Salcedo, boa bola, Oliver, não tocando, Jordan, Salcedo, ah, era do lado ali, era do lado, o passo foi errado, está aí então, final de jogo, mais uma vitória do Morecambi, volta a vencer, e vamos embora agora, para o próximo jogo, para a Check Trade Trop, Beleza, fora lá, para o jogo, Check Trade Trop, Petersboro contra a Morecambi, esse Petersboro aí, é da terceira divisão, então novamente, estamos enfrentando um time aí, de terceira divisão, divisão, porque eu digo que é terceira, mano, porque, essa Copa, somente o time da terceira e quarta divisão, como não está na quarta, só pode estar na terceira, vamos embora, será que é Petersburgo, se fala, não deve ser, né, bom, quem souber de nos comentários, vamos lá, está valendo, começa o jogo, na Kagawa, voltando para o time, fez uma falta absurda, Nack, está aí ele, já coloca na frente da Kagawa, sai bem na marcação, então passa ali por cima, vai bem ali a zaga, lembrando que é time de terceira divisão, temos que jogar bola, e sem vacilar, temos a estreia também do zagueirão, que sai mar aqui, já vem eles, já vem eles, vai abrir, a Aymar em cima, faz a sua primeira participação, a Aymar, já vem com o Chaplin, coloca na frente o Chaplin, segura, abre bem ali para a Busquets, vem passando ali, o Busquets errou ali, demorou muito, para passar, recupera, e vem para cima, vem para cima o Petersburgo, deixa eu olhar o Petersburgo mesmo, por ela, na frente, o Jigue, no meio para a Amaral, de primeira para a Nakagawa, para cima a Nacka, olha o passe do Nakagawa, para a Amaral, tem no meio o Chaplin, o chute, gol, é do Morecambi, o Chaplin faz um belo gol pela jogada, olha o passe do Nakagawa, olha o passe do Nakagawa, Amaral, deixou livre ali para o Chaplin, fazer o primeiro, abrir o placar, um para o Morecambi, o terceiro gol aí do Chaplin, na Shekhtray Trop, zero para o Petersburgo, mano, é o Nacka, que jogada, que passe do Nakagawa, abriu todo o nosso ataque ali, e abriu toda a defesa dos caras, que é isso, mano, caraca, Nacka, você fez muita falta, ela vem de novo, Nacka, segura, vira todo o jogo do Nakagawa, para a Kogley, matou para a Busquets, na frente, Amaral, Amaral segurou, que bom passe do Amaral para a Chaplin, chute, bateu na Zaga, nesse canteio, eu não sei se tem gol fora, nessa Shekhtray Trop, quem souber, por favor, diga aí nos comentários, Amaral jogando muita bola, também nesse começo de jogo, Cucurela, vem no levantamento, tira de lá a Zaga, vai Cucurela, se você queira tentar de volta ali, não consegue, contra-ataque dos caras agora, em Castro está em cima, Castro está em cima, tenta, não consegue, já vem eles, Amar está na marcação, Cucurela está em cima, que boa bola, que boa bola, impedido, impedido ali o NAB, Castro, Cucurela de novo, colocou na frente, o cruzamento, chute, gol, é do Morecambi, Busquets, faz o segundo do Morecambi, olha a jogada, olha a jogada, Cucurela, foi a trilha de fundo, cruzou, sozinho, ali Busquets, está a fazer o segundo gol, o segundo dele também, na cheque do Eintrope, dois Morecambi, zero, Petersbur, vem Castro, Castro vem jogando muita bola, também, vai ser difícil, Sancho, e traz fila, Cucurela, Cucurela, muito gostei em cima dele, chutei em cima do Carlos, isso é escanteio ainda, vai ser difícil o Sancho voltar, porque vai voltar no lugar de quem, mano, quem eu vou tirar desse time? O Castro, que está jogando muita bola, não dá, então vai ser difícil o Sancho voltar para o time, e o Digg, segura, Castro, boa bola para a Cucurela, segurou, o Busquets também, velho, está jogando muita bola nessa nova posição dele, vai ser complicado, olha a bola do Cogli, olha a bola para o Cogli, vem o levantamento, tira de Lazaga, deu o rebote, o Digg, ele chuta bem de fora, se conseguir com o corte, dá para chutar de fora, vem o chute, vai para fora, não desjuve ninguém, apenas turno de meta, já estamos nos acréscimos, Castro, com esta, vem para Nakagawa, muita gente em cima do NAC, conseguiu um rolinho ali na Nakagawa, vira bem o jogo, chega ali a zaga de qualquer jeito, vai terminar o primeiro tempo, volta atrás o Petersboro, eu não falo, estou falando Petersboro, está aí então, final de primeiro tempo, vai as muitas vaias, vai vencendo o Monecambi, 2 a 0, jogo tranquilo por enquanto, o Aymar caiu bem ali na zaga, não estamos sofrendo, absolutamente nada ali atrás, vamos lá para o segundo tempo, Petersboro, 0, Monecambi, 2, vamos embora, Amaral, chega ali no Chaplin, abriu bem para a córner, vem chutando, defenda do goleiro Malen, boa jogada no Monecambi, vamos lá para o escanteio, Will Digg, na cobrança, vem lá atrás, tira de la zaga, rebote ali com o Esta, o Esta segura, vai vir um levantamento, para o Nakagawa, vai para fora, quase o Nakamar com um golaço agora, o Esta viu ele ali no pico da área, mandou de primeira Nakagawa, a bola subiu muito, continua 2 a 0, Monecambi, Chaplin, Nakagawa, para cima Naka, sai bem na marcação, pode mandar no meio, que boa a bola para o Amaral, tira da marcação, chute, defende o Monecambi, como o jogo Nakagawa, mano, e o Amaral também fez uma partida animal, muito boa a partida do Amaral, apareceu ali, vai fazer a jogada de ensaiada, Nakagawa, devolveu, posição é legal, levantamento, tira de la zaga, rebote, buscas, o chute, defende o Monecambi, vamos aqui então mudar, mano, eu falei que ia atirar o Nakagawa, né, buscas, Amaral, primeira para Chaplin, chega a zaga, Cogley, segura Cogley, buscas, Amaral, vem para o Jig, na frente, a bola quase passa ali para o Green, se chega na pancada do Green, contra-ataque, olha o contra-ataque, com o extra está em cima, com o extra está em cima, o chute vai para fora, o extra dá aquela atrapalhada, lembrando que são dois jogos, então, seria importante não levar gols, nesse jogo aqui, fora de casa, Cogley, Busquets, na frente, Amaral, segura Amaral, vem a marcação em cima, agora complica, agora complica, bola na frente, saiu bem na marcação, chute, gol, gol, no Péster's, gol, é o time do jogo, só que eu falei que não ia ser bom, levar gol fora, está aí, fora, é fora, 2x1, importante que marcamos dois gols, importante levar essa vitória, Cogley, na frente, na Chaplin, dominou, olha o corte do Chaplin, manda no meio, mas ficou curto, olha o passe, tira de qualquer jeito, a bola vai saindo, vai deixar sair não, e o Digg em cima, a bola deles, vou marcar, vou marcar, olha a bola no meio, devolveu, passou, veio o chute, gol, no Péster's, gol, eles empatam o jogo, no último lance do jogo, falha ali do Cuesta, falha do Aymar, chute cruzado, sozinho, empata o jogo, no último lance do jogo, exatamente no último lance, vai tentar, mas não tem mais tempo, está aí, 2x2, tudo igual, o bom que, qualquer empate, 1x1 é nosso, 0x0, 1x1 é nosso, e qualquer vitória também, é nosso, lá no jogo em casa, beleza, bora lá, para o jogo, Monecambi, contra Mansfield Town, esse é um jogo, que eu faço muita questão, de vencer, perdemos para eles, tem engasgado com eles, vamos embora, dentro de casa agora, tentar a vitória, vamos embora, Naka de novo, pode mandar na frente, prefere do lado, e o Dig, Chaplin, passou bem com o Curela, olha o levantamento, cabeceia, Amaral perdeu, perde um gol, inacreditável, ali Amaral, sozinho, cara, cara, mandou por cima, no gol, é apenas, tio de meta, para o Menci hoje, lá vem o Menci, chega, bem ali, e o Curela, sai jogando, e o Dig, vai ver um corte, mas o passo errado, toca fácil, não é time? Vamos tocar fácil, quando é assim, Buscas, na frente, para Nakagawa, é para fazer Naka, é para fazer Naka, vem o chute, vai para fora, pegou o goleiro, pegou ainda, ali o goleiro, escanteio, Curela, na cobrança, tira de Lazaga, rebote, Cuista, Cuista tentou driblar, não sei porquê também, manda ali para Nakagawa, matou no peito o Naka, vai para cima o Nakagawa, já corta de dois Naka, mandou ali atrás para Chaplin, dominou o chute, gol, é do Molekande, Chaplin, depois da jogada do Naka, olha o que fez o Naka, ajeitou, Chaplin chegou chutando, para fazer o primeiro, um para o Molekande, Chaplin, artilheiro, Chaplin, zero para o Mansfield, vamos lá, escanteio, escanteio para o Mansfield, levantamento, sai, vira no soco de novo, o Naka, dá aquela pressão Naka, boa Nakagawa, recupera e sai, jogando bem ali para Castro, manda no meio, para o Mildig, vira o jogo, Busquets, espera passar, passou ali Chaplin, quase perde a bola, Chaplin, mandou para a Kogre, boa bola, pode sair o cruzamento, olha o levantamento para trás, já cabeceando, gol, gol, é do Molekande, Castro, chegou cabeceando lá de fora, para fazer o gol do Molekande, cruzamento ali do Kogre, olha o Castro, olha o Castro, se não fosse em gol, seria a pênalti, com certeza, já chegou, dando uma ajoelhada ali no Kogre, sorte que não machucou ele, está aí, primeiro gol do Kogre na quarta divisão, não, do Kogre, não do Castro, Raul Castro, primeiro gol dele, o segundo do Molekande, 2 a 0, o Molekande, Castro, está na Kagawa, para mim é falta, hein, juiz, esse braço na frente, para mim é falta, não deu nada, segue o jogo, lá vem tocando o bolo Mansfield, vem do lado, usa o corpo agora, o Jäger, sem braço, só corpo, por ela foi mal agora, foi mal agora, lá vem eles, bola no meio, agora complica, deu chute, defende, desmila, desmila não está agarrando muito, mas está espalmando todas as bolas, a sétima defesa já do Svillard, vem para cima, levantamento, Svillard de novo, mas o Juba tenta sair jogando rápido, vai que deu certo, vai que deu certo, ah, o juiz deu o que agora, mano, o que o juiz deu agora, que vai sair na cara do gol, não mostrou, não é legal, é legal que não mostra, quando é lance assim, duvidoso, eles não mostram, já saquei qual é desse FIFA, mano, não mostram, não sei se foi falta, ou se foi impedimento, falta ou não foi, né, vamos lá, levantamento, chega bem ali Castro, tá aí então, final de primeiro tempo, 2 a 0, Morekambi, estamos nos vingando aqui no Main Street, bora lá para o segundo tempo, não tem ninguém super cansado, vambora, vai ver Morekambi, para Nakagawa, são três marcadores, hein, Naka, são três, saiu bem da marcação, Nakagawa, olha o golaço, chute na trave, na trave, bate no travessão, chute do Nakagawa, tem mais, Amaral, Nakagawa, segurou, que belo passo do Naka, para o Will Digg, vem o chute, chega ali, Bernit, deu um carrinho na bola, manda para escanteio, o Naka está jogando muita bola, por ela, levantamento, sobra, passa por todo mundo, com alguém caído, mas está levantando já, de boa, era o Castro, está meio machucado o Castro, tentar não usar muito ele, não temos mais alteração nenhuma, Cucurela, que boa bola, na frente, Salcedo, chute na trave, Oliver fez tudo certo, ali, Salcedo encheu o pé, bateu o travessão, Salcedo de novo, Castro, arrumou para a Cucurela, vai chegar batendo, Cucurela vai para fora, vai ver o Morecambi, boa bola para Coglin, Coglin agora acelera, Coglin agora acelera, pode cruzar, levantamento, que golaço, gol, é do Morecambi, Coglin faz um belo, ele teve um desvio ali, era um cruzamento, a bola bateu, o jogador encobriu o goleiro, para fazer, para fazer o terceiro, gol, deu um gol contra ali, o que é uma pena, mano, foi o gol do Coglin, 3 para o Morecambi, 0 Mênci, e é isso, vamos nos vingando, vamos anotar, todo mundo que perdemos, para nos vingar, lá vem eles, que golaço, que golaço do Rose, impossível agora para o Svillard, se ligou no golaço, só pegou, tocou, olha o chute, olha o chute, belo gol, belo gol, diminui aí o Mênci, o de 3 Morecambi, 1 para o Mênci, está aí então, final de jogo, e bom galera, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito do vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso, seja inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais, Transcrição e Legendas Pedro Negri